Olá, aqui vos fala Idon e me visa mais um vídeo do Estádio Valley. Dessa vez vamos ver os presentes da pesca, que são itens de decoração que você obtém por meio da pesca, incluindo esse crópolis bonitão de Iridium aí. Esses presentes ficam em locais que você normalmente não pescaria ou locais secretos. Eu vou mostrar onde encontrar cada um e os requisitos especiais que alguns exigem para você conseguir. Lembrando que tem muito vídeo do Estádio Valley já aqui no canal, é só ver a playlist dele na descrição. Esses primeiros que vou mostrar ficam todos na primeira área do Estádio Valley, tipo a Vila Pelicano, montanha, praia, etc. O primeiro é a lata de lixo decorativa, a área é perto do centro comunitário e o local de pesca na fonte da praça. Requisitos nenhum. O primeiro é a lata de lixo O primeiro é a data de lixo, o primeiro é a data da keywords que eu fiz um pedáfim. will homelessness que eu fiz um pedáfim para você assinar. Então eu vou mostrar o termo de lixo que tem o tempo todo. Item paisagem, local na área da estação do trem e spa, local de pesca no laguinho do spa, requisitos nenhum. Bom, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.br 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Item boia, área loja de pesca do Willi, local de pesca no lago dos fundos da loja dele onde fica o barco, requisito terminal centro comentário ou joja, essa aposta só vai ficar disponível depois disso. A loja do Willi fica aberta de 9 às 17 horas ou a partir das 8 horas se você concordar em consertar o barco. Item boia, área loja de pesca do Willi. Item boia, área loja de pesca do Willi. Você precisa consertar o barco do Willi que fica nos fundos da loja dele. Você conserta com 200 madeiras de lei, 5 barras de irídio e 5 conjuntos de pilha. Isso será possível somente após terminar o centro comentário ou joja. Você poderá viajar por Mildigold daqui de 8 horas às 17 horas ou usar o obelisco da ilha que agora vai estar desbloqueado e pode ser comprado com um mago. Mildigold daqui de 8 horas. Mildigold daqui de 11 horas. Mildigold daqui de 8 horas. Ah, e também as áreas da ilha são liberadas com nozes nos papagaios Incluindo a entrada da região sudeste que libera com abertura do resort Item pintura de vegetação Área região norte Local de pesca no rio ao lado da área com uma noz dourada com a entrada escondida Próximo aos quilos na árvore ou onde fica o papagaio ou o comerciante da ilha Item estátua de esquilo Área região norte perto do vulcão Local de pesca rio escondido perto de nós Requisito regador para fazer um caminho até o local secreto pela lava dentro do vulcão 2 milhões de caminhos Ressurrei 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 Já Ressurrei Ressurrei Outro E aí 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 item básicos da física área no topo do vulcão ou andar dez ou na forja Local de pesca, lava do local Requisito, chegar até o décimo andar do vulcão Tem já um vídeo no canal já mostrando como é o vulcão e dicas pra você sobreviver nele e chegar até o andar 10 E claro, como abrir o atalho até lá E também tudo sobre esse maquinário estranho aí, que é a forja Item chapéu de sapo Área na caverna do Gurmante na região oeste Local de pesca, na água de dentro da caverna Requisito, desbloquear a casa de fazenda da ilha com nozes douradas Isso porque a entrada dessa caverna só abre desbloqueando a casa Item estata do Gurmante Área região sudeste no covil dos piratas Local de pesca, na entrada da caverna com água onde tem um barco Esse barco fica afundado sem os piratas ou inteiro quando os piratas estão aqui Requisitos A passagem para a região sudeste é bloqueada inicialmente E para B é preciso desbloquear o resort com nozes douradas Que os escombros que bloqueiam a passagem saem junto com a construção dele Você pode pegar a estátua independente da atividade dos piratas A passagem da caverna do Gurmante É isto, crianças. Só avisando que vocês podem pegar mais de um desses itens se vocês quiserem. Eu faria um santuário com 60 crovos de irídio. Se você fizer um, me manda que eu faça igual. Se tiver qualquer sugestão, correção, dúvidas, feedback, só deixar aí nos comentários. Obrigada por assistir e bye bye. Tchau, tchau.